E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje é o penúltimo vídeo do quadro Assista Comigo, que é o nosso quadro de reacts aqui do canal. E a gente vai reagir hoje ao sétimo episódio, ou penúltimo episódio, da série Bridgerton da Netflix. Se vocês quiserem que eu faça, assista comigo das outras temporadas que estão por vir, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E hoje a gente vai reagir ao capítulo 7, e eu estou muito ansiosa porque tem muita coisa pra se resolver, gente. Só falta dois episódios pra ser acabada. Então eu espero que as coisas se resolvam hoje. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já aproveita pra se inscrever aqui no canal, deixar o seu like também nesse vídeo, que me ajuda muito no crescimento do canal. Aproveita e já ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Porque se você não ativa esse sininho, às vezes as postagens não chegam pra você. E aproveita e já compartilha esse vídeo com um amigo pra ele ver todos os reacts aqui de Bridgerton. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Um oceano de distância. A gente terminou o outro com o Colin, né, descobrindo que a Marina tava grávida. Adorei, adorei. Os dois tão bravos um com o outro. Os dois erraram, né, vamos ser sincera? Os dois erraram. Na minha opinião, né, na minha opinião os dois erraram. Nossa, ela toca bem piano, hein. Nossa, gente, achei bem poética essa cena. Duque tá bravo por quê? Se a culpa foi sua também. Ixi, briguinha de quem tá sério essa aí. Ai, a Marina. Graças a Deus. Triste, né, Colin? Claro, né, amor? Só que se fosse no livro, nunca seria assim. Porque você é esperto bastante. Ixi, fia. A menina tá esperando uma doação. Não vai ter doação da... Não vai ter da... Da Featherin, então... Não vai ter doação em uma, coitada. Não tem nem pra isso ela tem. Eu quero entender como é que ela vai voltar lá pra ficar com o Philip, né, porque basicamente é isso que acontece no livro. Eu queria falar que esse episódio aqui tá com tudo. Começou assim, ó, no pique. Eu não tô nem tendo o que reagir aqui, porque tem tanta informação. Quem sou eu pra reagir essas informações? Tô nervosa, tô nervosa. Não sei por que ela brigou com a mãe dela, porque a culpa não foi dela. O Colin... Ah, espero que depois disso ele vai viajar. Ele vai, ah, esperecer um pouco, porque ele tá viajando pouco nessa série. Ele é muito viajado pra tá desse jeito, assim. Você é um tolo nessa série, Colin. Não, amor, você é um tolo. E o Colin, ele... Nada a ver. Ele jura, coitado. Gente, sem zoeira. Eu adoro esse ator. Eu acho que ele tem muita cara do Colin, porque ele tem uma cara divertida, sabe? O Colin, eu imagino ele assim. Só que o Colin não é trouxa desse jeito, gente. Ele, tipo, nunca se apaixonou na vida até descobrir a Penélope, sabe? Ele, tipo, curtia muito mais viajar, conhecer o mundo. E nada a ver, sabe? Mal começou o episódio, eu já não tô suportando. Ah, lá vai o Duke lutar de novo, né, gente? Como é que um homem pode ser tão maravilhoso, né? Pior que eu até tava pensando que eu acho que, tipo, eles nem forçam tanto essa coisa do Simon não querer ter filhos na série. Eu acho que é muito mais leve do que como acontece no livro. Parece que no livro é, tipo, esse peso na cabeça dele o tempo inteiro, sabe? E aqui, sei lá, parece que não é tanto, assim. Ai, gente, ai, é tão óbvio, sinceramente, essa conversa é muito real, né? Tipo, eu não sei se vocês aí têm namorado ou namorada que são casadas, mas essa conversa é muito real. Ai, cada um lança uma pergunta pro outro, assim, responder, pra jogar a responsabilidade um no outro. Eu, meu, 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 eu faço isso, né? Enfim. Achei muito real essa história. Vocês se amam, bebês? É bem isso mesmo, se tacam de beijar agora. Mas aí vocês vão ter que não dar pra esquecer, né? Esse é o problema, esse é o problema do dia seguinte. Você faz o que seu coração manda, mas no dia seguinte você vai ter que resolver o problema, né? Agora o Duque tá ferrado, porque, tipo, assim, meu, agora a culpa foi completamente do Duque. Isso não acontece no livro, não, tá, gente? Eu queria contar pra vocês, não acontece no livro, não, tá? E vai só sustentar, ela não vai abordar... Ai, como é que alguém vai... Ó, alguma coisa vai ter que acontecer nesse episódio ou no próximo pra resolver isso, porque eu não tenho paciência pra mais uma história de Duque na minha vida. Porque eu já passei pelo livro, né? Vocês esquecem disso. Vou deixar os vlogs de leitura aqui, linkado aqui em cima. Do seu lado, Marina, mas assim, não podemos falar pra você que você tá certa, né? Você tá errada. Agora a gente viu um pouco do Colin, né? Um pouco da personalidade do Colin de ele ser, tipo, realmente muito verdadeiro e muito sincero. Eu tenho certeza, tenho total certeza que se ele casar... Que se a Marina tivesse dito pra ele que tava grávida, que precisava se casar e que gostava dele, ele teria casado sem dúvida. Foi o que ele falou. Realmente, faz todo sentido. Mas ela mentiu, ela resolveu vir com mentira. Lembrando que isso não tem no livro. Sabe o que eu acabei de perceber? Que se o Duque falasse assim, se ele fosse assim da vida real, Eu ia ficar muito feliz, porque ele é muito simpático quando ele quer dar fim de falha em alguma coisa. Ah! A Violet viu que tem alguma coisa errada. Será que é a Violet que vai resolver isso? Fica o questionamento. Cena estranha, né? Não tem isso no livro, não. É a minha frase clássica aqui nessa série. No final, né? Porque no começo tava tudo bem. Gente, eu não sabia que era assim nessa época, Mas a Pórtia merece, porque a Pórtia é horrível. Na série de livros, ela não aparece em tanto. Então eu não tento dar esse rebuliço assim. Mas ela realmente é uma pessoa muito ruim, sabe? A Penélope não merece, tá? Ruim eu digo tipo fofoqueira, fútil, sabe? Do que você ama ela, saiba. Saiba. Lá vai ela no jardim. Chorar? Eu ouvi que eu choraria. Duas mulheres sábias no mesmo lugar. Lady... Ela acha que ela engana a Lady Dembor. Aí elas podiam conversar, né? A Lady Dembor vai lá falar com o Simon. Ah! É disso que eu tô falando, entendeu? A Pórtia, ela... Ela é dissimulada. Ela jura que é eles que tem que dar uma... Uma resposta. Olha, no final... No final... No final ela vai... Ela que vai ajudar. É, achei um bom... Achei uma boa... Um bom fechamento. Ele vai ter morrido, ela vai lá e vai casar com o Philip. É, eu achei um bom fechamento. Gostei realmente, até aqui. Tipo, não é igual o livro, mas... Acho que vai ficar legal. Ah! O cara foi esse cara aí. Ele é muito... Ele jura, né? Ele, tipo... Ameaçando o cara. Daí quando o cara vai pra cima, ele... Não, não, não. Tô fazendo isso pela minha família também. E, ó... Só mostra mesmo o quanto a Penélope é muito diferente da família dela. Pessoas que eu confio pra salvar a série. Violet. Lady Danbury. Só os dois mesmo. Porque você depender do look da Daphne, eles não se acertam, né? É uma espécie de alguém de fora pra acertar. Meu Deus, quanta mulher. Ah, mas é jogatina! Olha! Tô gostando disso também. Ai, não esperava por essa, mas gostei. Porque a gente tava precisando de um negócio mais... Exaltando as mulheres aqui. Porque no livro não tem muito isso, assim. Tipo, exalta, mas não é assim essa... Amigas. Jogatina. Felicidade. Adorei. Eu não tô gostando disso. Porque, ó... Eu não tô gostando disso. Sabe por que que não é ela, viu? Eu não tô gostando disso porque... Nem tem, assim, essa paixão tão grande do Antônio na mulher, sabe? Só um caso. Aí ele faz um negócio ser muito... Muito... Forte, nossa. Uma paixão indescritível. Precisava jogar na cara, né, Antônio? Não precisava fazer isso? Você não é perfeito não, amor. Você gerencia a família, mas também aí na série não faz muita coisa não. Pai amado, gente. Que treta é essa? Adoro essas cenas clichês. Nem tá doendo isso aí. Aquelas... Mentira, acho que tá doendo sim, mas não precisa, né? Ficou bravo de novo, gente. Quando é que isso vai se arrumar no livro, Antônio? Viu como não faz sentido, palhaço? Você tá se privando de ser feliz só porque você prometeu? Lógico que pode ser desfeito! Melhor amizade. Mas eles vão colocar... Eu acho que eles vão colocar muita importância no... No momento que ela descobrir que a Penélope vai ser a Lady Wilson, não. Sendo que no livro nem teve tanta importância assim. E foi, tipo, no último livro, no segundo epílogo. Mas acho que vai ter muita importância quando ela descobrir. A lá, do Jorge. Jorge. Eu sabia que ia ter essa cena porque eu vi uma foto da Eloise desse jeito, mas ela tá linda, né, gente? Como é que pode? Ela tá achando que ela tá grávida. Eu, aqui, sei que ela... Só se eles mudaram no livro. Do que ser muito teimoso. Nossa, que homem orgulhoso, gente. Ai. Nossa, eu já tinha falado, viu, descansa. Ah, vai, Maria. Vamos mudar o descanso militante por descanso orgulhoso. Nessa vibe do Benedite. Tá muito nada a ver pra mim. Ai, que horrível, gente. Nossa, me deu até arrepio agora. Nossa, que legal a série colocar isso, porque não tem isso no livro, né? Mas, tipo, acho que é um negócio, um assunto bem legal. Devia ter. Seria uma história bem legal de amor. Imagina se... Se focar na história deles, assim, ia ser bem legal. Mas eu não entendo muito bem o que o Benedite tá fazendo aí. E a maneira como ele reage, às vezes, sabe? Porque a filha é modista que ele vai pegar mesmo. Eu entendi como ela descobriu. Mas ela descobriu. A menina, ela tá com cara. Ela tá com cara. E o Anthony viu ela lá da plateia. E a Violet só olhando o Duque de Reis. Gente, o que que essa Marina vai fazer? Adoro essa trilha sonora. Tá muito boa. Vai fazer um chá. Um chá abortivo. Gente, tá quase no final do episódio. E o negócio... O Duque pegou a mão da Daphne. Não tira, minha filha. Não tira. Eu já ia falar que o episódio tava acabando e não aconteceu nada. O que tá acontecendo? A Eloise vai tá lá. Gente, essa música tá me deixando nervosa. Será que ela tentou se matar? Tá morta? Ai, a Daphne me instruou. Ai, meu Deus. Não vou chorar do meio. Não acredito que vai terminar esse episódio com choro. E eu vou ter que assistir o oitavo agora. Me digam. Ah, tá. Tem uma hora e doze o próximo episódio. Porque vai ter que resolver tudo. Ainda vai ter que dar filhos pra nós. A gente vai ter que assistir agora. Já vou dar tchau pra vocês. Um beijo. Até a próxima. Só que vocês vão ter que esperar até semana que vem pra assistir o oitavo episódio junto comigo. É, mas é isso. Eu adorei esse episódio. Tem coisas muito diferentes. Inclusive, depois que eu terminar de assistir, eu vou fazer um vídeo só com as diferenças entre os livros e a série. Falando todas as diferenças. O que tem no livro, o que tem na série e tudo mais. Tudo completinho pra vocês. E... Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Ai, meu Deus. Vou ter que assistir.